Como estamos em época de eleição, resolvi separar para vocês os políticos do mundo dos games. Alguns bem legais, outros consagrados e outros que nem deveriam ter existido. Pois sabe como é né? Político é uma raça do capiroto mesmo. Então, se gostou dessa ideia, já deixa o like. E se é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino, para você sempre receber nossas notificações. Porque eu estou me esforçando bastante para sempre trazer vídeos divertidos para vocês. E esse vídeo é um oferecimento do Jogo Véio. Se liguem só na mais nova revista do Jogo Véio, falando sobre o melhor jogo de todos os tempos. É isso mesmo, o Crono Trigger. Você pode comprar essa revista lá no site do Jogo Véio e também as edições anteriores. O link está aí na descrição. Sem mais delongas, vamos conhecer os políticos nos games. Bom, como eu sou tiozão e sou retrô, a maioria dos games aqui vão ser retrô mesmo né? Porque retrô é vida. E o primeiro personagem que vou citar é o Presidente Roni, de Bad Dudes. É, quem aí lembrava dele hein? Então, esse personagem foi inspirado no Presidente Roni de Regan, lá dos Estados Unidos. E no jogo, a gente tem que resgatar ele. O game foi lançado para o NES e para os fliperamas. E é bem divertido, onde a gente desce a porrada e os sopapos lá nos inimigos, até a gente conseguir salvar o Presidente. E quando conseguirmos fazer isso, dá até pra imaginar que a gente vai receber pelo menos 1 milhão de dólares, né não? É, só que não. O Presidente Mukirana aí vai nos recompensar com hambúrgueres na versão americana. E na versão japonesa, ele dá uma estátua aí pra gente, cara. Achei isso zoado, eu esperava mais desse Presidente aí. É, melhor ter deixado ele pra lá. Bom, eu não estou muito afim de dar muita moral pra esse próximo personagem aqui não. Então, já vamos falar sobre dele logo, que é o infeliz do Hitler. Que faz uma aparição marcante em Wolfenstein 3D. Digo marcante, pois detonar ele no jogo é uma das coisas mais legais que se dá pra fazer, viu? Ele também aparece nos quadros lá nas salas. E era meio óbvio que ele iria dar as caras aí no jogo, pra gente fuzilar ele. Pois é isso que ele merece. Então morre, diabo! Além do Wolfenstein, ele também aparece em Indiana Jones, a última cruzada pra PC. Esse jogo aí é um adventure, feito pela LucasArts. E aqui podemos escolher se apertamos a mão do Hitler ou socamos a cara dele. Essa escolha aí é bem fácil, né galera? É óbvio que a gente vai socar a cara do infeliz. Tudo bem que iremos levar uma rajada de metralhadora por causa disso. Mas dar um soco no Hitler, não tem preço. Bom, eu sei que ele aparece em mais um monte de jogo, mas eu queria citar esses dois aqui, que é bem old school e obscuros. E chega de falar desse verme aí insolente, porque ele não merece. Bora pro próximo. Que é nada mais nada menos que o Hagar. É, eu não vou fazer suspense não. Afinal, todos vocês já sabiam que ele iria aparecer nessa lista. Pois convenhamos, né? Acredito que ele seja o político mais famoso e mais BDS aí do mundo dos games. Pra quem não sabe, ele é um personagem de Final Fight e é o prefeito de Metro City. Mas esse sim é o prefeito que cumpre suas promessas. Porque quando ele diz que vai acabar com a violência e com o crime na cidade... É, ele não tá brincando. Pois se a polícia não faz o seu papel, ele mesmo vai lá e desce a porrada nos vilões. Desce até o cano, né? Se é que me entende. Hagar é um personagem épico. Acompanhei ele muito nos Final Fight clássicos, né? No Final Fight, Final Fight 2 e Final Fight 3. Comentem aí qual jogo dessa série é o melhor pra vocês. Ah, e se gosta do Hagar, eu já fiz um vídeo dele aqui no canal. Dá uma conferida lá depois. E já que falamos do Hagar, vamos falar do Cold. Que no primeiro Final Fight, ele acabou fazendo justiça com as próprias mãos e matou o vilão do game. E por causa disso, ele acabou sendo preso. E fez várias aparições aí como presidiário ao longo dos anos. Mas o Hagar resolveu essa injustiça e concedeu o perdão para o Cold. Que logo após sair da cadeia, ele se tornou um novo prefeito de Metro City. Sendo sucessor de Hagar. Essa parte aí se passa no Street Fighter 5. Mas o Cold não leva muita jeito pra ser prefeito não, viu? E por ficar entediado com esse cargo político, ele resolve acabar com o crime na cidade com as próprias mãos também. No melhor estilo Mike Hagar. E aí, quem tem seu voto? O Hagar ou o Cold? Ah, e vale lembrar que se você também gosta do Cold, eu também contei a história dele aqui no canal. Os links estão aí na descrição. E aproveitando que estamos falando de personagens da Capcom, o próximo é o Zangief. É, o que? O Zangief não é político? Não! É, sim, ele não é político. Mas ele faz tudo em nome do presidente da Rússia, pois o Zangief é muito patriota. E esse presidente aí aparece algumas vezes em Street Fighter. Para agradecer o Zangief por representar muito bem a mãe Rússia. Ele claramente é inspirado no presidente Gorbachev. E pra mim, a aparição mais legal é em Street Fighter 2. Onde no final do Zangief tem aquela dancinha épica lá com o presidente, os seguranças e o Zangief lá no meio com aquela cara. Mas essa cara parece até que ele é BR. Ah, e eu também já contei a história do Zangief aqui no canal. E depois vocês conferem aí. Que onda é essa, meu irmão? E saindo um pouco dos jogos de luta, a gente tem um presidente lá no jogo do Super Soccer. É mentira! Não, não, como assim mentira? Você nunca notou não? Ah, é que você tá procurando no jogo. E no jogo realmente não aparece nenhum presidente não. Mas o presidente aparece na capa do jogo de Super Nintendo. Se liga só esse goleiro aqui, ó. É, vai me dizer que ele não é a cara do Donald Trump. Como? Pô, é ele sim, gente. Só pode ser ele, não pode ser outro cara. É o Trump que tá aí na capa desse jogo. É, e aproveitando que eu citei um jogo de Super Nintendo. Aqui vai mais um que é clássico. Ou melhor dizendo, um dos melhores jogos de todos os tempos. É, estou falando do Hong Kong 97. Que, achou que eu ia falar de outro jogo, é? Bom, nesse jogo aparece o Deng Xiaoping. É, eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele foi secretário-geral do Partido Comunista Chinês. E foi o líder supremo aí da República Popular da China entre 1978 e 1990. E eu nem preciso dizer que esse cara aqui era um grande Zemané, né? Só fazia merda. E matar ele nesse jogo aqui também dá gosto, viu? É, se bem que não dá gosto é jogar esse game bizarro dos infernos. Tem quem diga que esse jogo é satânico. Um fato curioso é que o nome do jogo é Hong Kong 97. E o Deng Xiaoping aí morreu em 97. Coincidência? Eu acho que não. O próximo é o Senador de Eternal Champions. Aqui, ele é um personagem secreto, podendo ser desbloqueado somente via código. Ele é uma sátira aos políticos dos anos 90, que criticavam os jogos, dizendo que eles eram violentos demais. O legal é que no jogo, todo personagem tem um estilo de luta, como Karate e Kung Fu, por exemplo. Mas o estilo aqui do Senador, ele é descrito como desonestidade e ele ataca com burocracia e crachá de campanha. Acho que combina bem com o político, viu? Ah, e quem manja das referências vai adorar esse personagem nesse jogo, enfim. Ainda falando dos clássicos dos anos 90, não podemos deixar de citar o Bill Clinton, que aparece em NBA Jam. Que foi nesse game aqui que os jogos de basquete começaram a ganhar mais notoriedade. Principalmente devido seus personagens secretos, que tinha de tudo, inclusive o presidente dos Estados Unidos daquela época. Claro que isso é uma característica do game e apareceram outros políticos aí nas continuações do NBA. Mas acho que esse aqui foi o que abriu as portas aí para acontecer de colocar esse monte de presidente em vários jogos. E naquela época, a galera curtiu muito. Até porque o presidente era melhor que o Shaquille O'Neal e o Jordan, né? Aí era apelação demais. E para o final, vocês devem estar imaginando que eu deixei um jogo com um personagem épico, um clássico inesquecível, não é mesmo? E é isso mesmo, o game da vez é o I'm Sorry, o clássico jogo da SEGA de 1985. É, ok, eu sei, ninguém conhece esse treco. Mas nesse jogo, temos os personagens como o Michael Jackson, o Carl Lewis e a Madonna. É isso mesmo, é, a parte política fica aí por parte dos personagens inspirados em políticos japoneses. Em especial, o ex-primeiro-ministro do Japão, Kakuei Tanaka. O título é na verdade um jogo sobre a palavra japonesa para o primeiro-ministro, né? Que é Sorry, ou alguma coisa do tipo. O jogo satiriza aí a ganância de Tanaka, fazendo com que o objetivo do jogo seja adquirir barras de ouro. É, pra vocês verem, né? Até no Japão, tem político safado. Ah, e no caso aqui, o Michael Jackson, o Carl Lewis e a Madonna, a gente pode matar eles na base do soco ou do chute, isso daí é bem legal. A Madonna tem um ataque de alcance, onde ela começa a pular e depois lança um beijo em você. O Carl Lewis vem pra cima da gente e pula. E pra matar ele, a gente tem que pisar, porque é mais difícil dar soco nele. Quando o inimigo é morto, ele aparece mais tarde, e os barris que vêm por aí não dá pra ser destruído não, a gente tem que desviar deles. Eu só deixei esse joguinho aqui pro final, pois eu achei ele bem engraçado e sem noção. Depois vocês pesquisem aí, arcade cega, I'm sorry, que vocês vão gostar aí. Ou não, né? Vai saber. Então é isso, galera. Esses foram os políticos dos games aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá um like e compartilha o vídeo pra nos ajudar. Porque sem brincadeira, ajuda bastante. E toda vez que você dá like, você recebe mais notificações aqui do canal. E não perde nenhum vídeo, porque às vezes o YouTube não manda notificação pra galera. E se você é novo por aqui, se inscreva e ativa o sino. Aí você garante de vez que não vai perder as notificações. Se quiser apoiar ainda mais o canal, a gente tem campanhas no Apoia-se e no Patreon. Segue lá meu canalzinho também no StreamCraft, o Dom Ruanito. Tô fazendo live lá quase todo dia. Vai lá que tá bem bacana. E por fim, não esquece também das redes sociais e do nosso Discord. É isso aí, cambada. Eu sou o Dom Ruanito. E até a próxima. Snestalgia! Bom dia! Tchau, tchau.